Mais de um século após os bolcheviques assassinarem o César Nicolau II e sua família, os russos testemunharam um novo casamento imperial. Em 1º de outubro de 2021, o novo era o grão-duque Jorge, filho da Maria Romanov, a chefe da casa imperial russa. Felicidades ao casal, que os Romanovis retomem o caminho ao trono russo no futuro e que a Rússia saia num país reprimido para um país liberto. Ave Império